Seja bem-vindo ao nosso canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio e você está assistindo a nossa série Etimologias. Hoje na nossa série Etimologias nós vamos falar sobre dois termos gregos que aparecem no Novo Testamento na nossa Bíblia. Rema e Logos. Será que existe alguma diferença prática entre esses dois termos? Se a gente for ao dicionário de grego, nós vamos perceber que os dois termos significam palavra, fala, discurso e etc. Mas existem algumas diferenças subjetivas que a gente vai perceber no idioma original. O termo Logos, ele significa a palavra de Deus que já foi falada de uma vez por todas. Ele significa a palavra de Deus registrada, o texto da nossa Bíblia. Então nós costumamos dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é o Logos de Deus. Então o Logos é a letra, o Logos é o registro que nós temos na nossa Bíblia. É a totalidade da Bíblia, é aquele texto que nós podemos ler e assimilar. O Logos é aquela revelação total e completa de Deus para os homens, através dos autores bíblicos. Então, tentando mostrar para você uma diferença que é subjetiva, qualquer dúvida sobre subjetiva, vai no dicionário e veja o que é com bastante atenção e tenta encaixar aqui nesse meu contexto, você vai entender o que eu estou falando. Logos, então, é a palavra registrada, aquela palavra que já foi falada de uma vez por todas. É aquela palavra que está registrada na lei, nos profetas, até no texto do Novo Testamento. Enquanto que rema na prática do Novo Testamento, é a palavra que Deus está falando agora. É aquela palavra que Deus está inspirando agora. É aquela palavra que Deus está falando diretamente comigo ou com você. Logos é o texto da Bíblia, então. É a palavra com a qual ele fala a toda a humanidade. E rema é uma palavra específica. Então, essas são as diferenças subjetivas que eu disse para você, que existe quando a gente faz uma investigação prática. Se você for tecnicamente no dicionário, não vai ter diferença. Mas, se você observar cada palavra dessa no contexto bíblico, você percebe algumas diferenças. E eu vou mostrar aqui, no vídeo de hoje, duas referências para logos e duas para rema, onde você percebe claramente essa diferença que eu estou tentando mostrar aqui. E o artigo de hoje eu vou deixar publicado no nosso blog, como é o costume aqui do nosso canal. E você vai poder ir lá e ver outras referências na escritura, onde aparece logos, onde aparece rema, e perceber, assim, a aplicação de cada um desses termos. Então, teologicamente, a gente define que logos é o texto escrito, enquanto que rema é a palavra que Deus está falando agora, aquela palavra que Deus está inspirando agora. Rema é aquela palavra que é produzida pelo som da fala. É aquela palavra que está sendo falada agora, de forma objetiva, muitas vezes a um grupo e muitas vezes a uma pessoa exclusivamente. Então, se você der uma olhadinha aí na legenda, logos significa a palavra proferida à viva voz, que expressa uma concepção ou uma ideia. É o que alguém disse, é palavra. São os ditos de Deus, são os decretos, são os mandamentos ou as ordens de Deus. Quando a gente vai ao evangelho de São João, no capítulo 1 e no versículo 1, a gente percebe que o termo logos ali denota muito mais do que palavra. É fácil da gente perceber que João, quando ele usa o termo logos ali, ele está se referindo a uma pessoa. João está falando que o logos ali é a palavra de Deus. É, portanto, Jesus Cristo. E ele deixa isso muito claro no texto. O texto no hebraico, João 1, versículo 1, só a primeira parte, Bereshit Hayah Radavar. No princípio era a palavra. No grego, Enarché Enhologos. No princípio era o verbo. Palavra também. Então, no evangelho de João, ele parece estar revelando alguma coisa muito maior do que simplesmente o texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é a tradução do grego logos, aí em João, capítulo 1 e versículo 1. Eu vou mostrar agora para você, mostrando aí na legenda, para você ter uma ideia, o texto grego, e um grifo, onde palavra é tradução do grego logos, e perceba a prática desse registro. Nós temos, por exemplo, em João 14, 23, Então, essa palavra que é para ser guardada aí, é a palavra de Deus registrada. É a palavra contida na Bíblia. Então, ela é logos, como você vê aí na legenda. Outra referência também que eu quero deixar aqui para você, vou deixar duas sobre logos e duas sobre rema. É 2 Timóteo 2,15, falando sobre o obreiro que maneja bem a palavra da verdade. E palavra aí também é tradução do grego logos, como você pode ver aí na legenda. Então, o logos é a palavra de Deus falada no passado, aquela palavra que já está registrada, aquela que foi gravada nas pedras, o decalgo, a Torá de Moisés, os profetas, o registro do Novo Testamento. Isso aí é o logos. Então, o logos é a palavra de Deus que já foi falada, enquanto o rema é a palavra que Deus está falando de novo, está falando agora no nosso coração, falando pessoalmente com cada pessoa, pela inspiração do Espírito Santo. Então, rema é a palavra de Deus proferida à viva voz, ou aquela palavra que Ele fala no nosso coração. Normalmente, rema tem base no logos. Quando o logos está sendo explanado, pode ser que dali saia uma palavra rema de Deus para o coração de cada ouvinte necessitado. Vou dar um exemplo na Escritura para você. Quando o anjo vem falar com Maria, vem anunciar Jesus para Maria, aquela palavra que Ele traz para Maria é rema. Como você pode ver aí na legenda, é tradução do termo grego rema. Rema foi uma palavra pessoal que Deus enviou para Maria. Não era um registro do logos que ela tinha na época dela, como a Torá de Moisés ou os profetas. Foi uma palavra falada para o coração dela. Foi uma palavra pessoal para ela. É isso que é rema. É a palavra que Deus está falando agora. Então, o significado de rema é palavra. É aquilo que é proferido por viva voz. É algo que está sendo falado. É a palavra. É qualquer palavra produzida pela voz e que tem também um sentido definido. Como logos. É a fala. É o discurso. É o que alguém falou. É uma série de palavras reunidas em uma sentença. É uma declaração da mente de alguém feita em palavras. Eu gosto dessa parte aqui, uma declaração da mente de alguém proferido em palavras, porque isso parece significar muito os versículos onde rema aparecem. Quando Maria, por exemplo, recebe a mensagem de Deus, é o que estava no coração de Deus, que foi passado para o coração dela. Essa é a palavra rema, a palavra viva, a palavra do momento. A palavra que Deus fala conosco agora. Então, Lucas 1,38, a resposta de Maria para a palavra de Deus foi Faça-se em mim conforme a tua palavra. E como você pode ver aí na legenda, palavra aí é a tradução do termo grego rema. Porque era uma palavra que Deus estava falando especificamente para ela. Não era uma leitura do logos, da sinagoga, por exemplo. Tá bom? Para você entender as diferenças que são subjetivas, mas que dá para perceber, como eu disse para você no começo do vídeo. E outra referência importante que a gente tem é quando da tentação de Cristo no deserto. O diabo tentando Jesus, diz para ele transformar pedras em pães para não morrer de fome. E a resposta dele é Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui é muito claro, muito gostoso de ver. Como você vê aí na legenda, a palavra aí é a tradução do termo grego rema também. Então, a palavra que é espírito e vida é rema. Logos é palavra também. Texto registrado da Torá e dos profetas. Mas, diferente de rema, que é espírito e vida, o logos pode até matar. Você conhece muito bem as ocorrências da lei de Moisés. Alguém transgredia e morria pelas palavras da lei, pelo logos, pelo registro da lei. Bom, então é isso por hoje. Espero ter ficado claro para você essas duas etimologias de logos e de rema. E quando for usar, faça bom uso, tá bom? Do que você aprendeu no vídeo de hoje. Se você quiser ver as referências, é só ler o nosso artigo publicado lá no nosso blog. O link está aqui na descrição do vídeo de hoje. Se inscreva no nosso canal, que eu vou gostar muito de ter você como inscrito aqui do nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.